A maior questão lá é a rua da divisa, é uma rua que já está há uns 10 anos que ultrapassa ali de um lado para outro, ali magiando acerca do aeroporto e eles não querem a construção da duplicação porque vai atingir realmente a nascente que ali abatece as represas do Jaó. Mas nós queremos levar o conhecimento que se construir uma ponte dupla, mão dupla, é claro e evidente que não vai mexer na nascente. De forma que seria melhor para a população, daria mais conforto, mais segurança do que aquilo que está lá. O fluxo de carga é muito grande, aquela ponte não comporta e aquela rua tão estreita também não comporta. Portanto, a rua da divisa tem que ser ampliada. Vamos discutir isso e ficou marcado para a próxima semana, uma outra reunião com a maior participação dos moradores do Jaó. Portanto, fico aqui um agradecimento ao vereador Paulo Magalhães dizendo, vale a pena discutir, porque só pode falar sobre a casa e quem mora dentro dela. Quem mora dentro do bairro conhece o que acontece de bom e de ruim no bairro.